Se eu te falar que existe uma forma de você fazer com que o seu iPhone identifique as fotos das pessoas que estão na sua agenda de contatos. Então imagina que você vai abrir o aplicativo de fotos e vai dizer, quero ver as fotos de fulano. E o seu iPhone vai trazer pra você, assim. Eu sou Marília Guimarães e você está no QN do iPhone. Vamos lá? Então já vou te contar logo como é que essa mágica acontece. Você vai pegar o seu iPhone ou então o seu iPad e vai abrir o aplicativo de fotos. E com o aplicativo de fotos, escolha uma foto que você está com outra pessoa. Ou então essa foto sozinha dessa outra pessoa. Vou procurar aqui por uma foto de Du. A foto clássica de Eduardo subindo em um pônei. Que se inclusive você não assistiu a essa dica, porque a gente deu como é que você brinca com animais que não existem no nosso mundo real, mas estão no virtual. Eu te recomendo abaixar o aplicativo E aí Marília. E lá você vai ter todas as dicas em um único lugar e muito mais aqui no internet do iPhone. Então já baixe logo o aplicativo aí no seu iPhone. Vamos lá? Com a foto aberta, você vai observar que na barra inferior, você tem esse I que está ao lado do símbolo da lixeira. Você vai tocar em cima desse Izinho. E assim que você fizer isso, observe que no canto inferior esquerdo da foto, a imagenzinha do rosto de Du está aparecendo com um certo destaque. Eu vou tocar então em cima dessa imagem e depois vai aparecer para mim algumas opções. A que eu quero que você toque agora junto comigo é a identificar com nome. Toque em cima dela e aqui você vai poder identificar qual é essa pessoa. E ele vai procurar também na sua agenda de contatos. Então quando eu colocar aqui Eduardo, ele já está buscando os nomes que estão na minha agenda de contatos aqui no meu iPhone. Vou tocar em Eduardo Dantas e ele já tem um rosto de Du que ele identificou dessa foto e de outras também. E eu vou tocar no canto superior direito em OK. E assim, aquela interrogação que tinha ao lado do ícone da foto de Du que estava aqui embaixo, não tem mais. Agora já está o rostozinho dele como também o meu iPhone. Quando eu for agora em outras fotos de Eduardo, ele vai procurar identificar. E algumas fotos você vai precisar fazer isso mais de uma vez. Porque o rosto da pessoa está um pouco com sombra ou então está em outro ângulo. Só que a partir do momento, quanto mais você identificar as pessoas das fotos no seu iPhone, ele vai ficar cada vez mais inteligente. E quando você vier aqui na barra inferior do seu aplicativo de fotos, tocar em álbuns e procurar pelo álbum de pessoas, você vai ver que todas as pessoas vão até se assustar quantos rostos o seu iPhone já identificou. E é claro que se você quiser ver todas as fotos daquela pessoa, você vai tocar em cima dela e assim vai listar tudo para você. Como também, quando você tocar no canto inferior direito em buscar e aqui em cima, você digitar o nome da pessoa, por exemplo, Eduardo Dantas, ele já vai mostrar aqui para mim o resultado. Simples assim. Agora eu passo a bola para você. Você vai abrir o seu aplicativo de fotos e vai começar abrindo as fotos com as pessoas que você tem um carinho maior. Comece a organizar, ajudar o seu iPhone a identificar essas fotos, porque depois para você encontrar vai ser muito mais rápido. E assim vai compartilhar também essa dica com seus amigos e familiares, porque assim como a gente, eles adoram ter as fotos devidamente organizadas e categorizadas por pessoas. Por hoje é só e até a próxima.